Olá pessoal, aqui é a madrasta, bem-vindo ao meu canal. Quem é a madrasta? A tia da escola que joga. Sua vovó não joga, sua mamãe não joga, suas tias não jogam. Sabe as tias que vai no domingo, almoçar em casa e tal? Elas não jogam. A tia que joga, da escola. Bem-vindo ao meu canal, meus amores. Eu trouxe aqui para vocês o cheat, o cheat extension do Werbeso. Esse é o nome. Eu vou deixar o link na descrição para você baixar. Ele é mais fácil do que o MC Commander, assim, porque ele é mais de clique. Clicou, acabou. Ligou a minha cinta com fome, eu clico aqui, ó. Acaba a fome. Tá sem diversão? Clico aqui, ó. Ela fica toda feliz. É nas habilidades, ó. Se eu clico com o lado direito, abre essa janelinha. E eu digito aqui o valor que eu quero que a minha cinta fique espetacular. Pronto, ó. Já atingiu a habilidade. Já atingiu a habilidade aqui, ó. De ginástica. É em relacionamentos, ó. Tá aqui o papai dela. Ela não é tão amiga do papai. Então, se a gente colocar aqui esse valorzinho aqui na parte de cá. Porque se eu colocar pra cá, já torna romance, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Se eu coloco aqui, sem, ela vai ficar super amiga do papai, ó. Viu? Bueno, bueno. Deixa eu ver mais o quê? Nossa, tem muita coisa aqui nesse mod, galera. É, vocês baixando, vocês vão mexendo, vão usando. Acho que dá pra mudar também o humor aqui, ó. Ó, cliquei pro lado esquerdo, ela tornou feliz. Então, esse mod facilita muito a vida da gente, ok? É isso, apenas o vídeo. Vim pra falar pra vocês que esse mod também é muito legal pra você colocar no seu jogo. É o Winsheet Extensão. Então, valeu, falou. E eu vou deixar na descrição aí de como instalar e baixar o mod. Ok, galera. Chegando aqui na minha área de trabalho, eu já vou deixar aí na descrição essa pasta zipada, né? Pra você descompactar e colocar no seu jogo, ok? Então, eu peguei esse mod desse site aqui, ó. Mundo Sims Oficial. Esse aqui é o criador do site, a Winsheet Extensão. Ele que criou é o Erbezo. Então, aí você desce, desce, desce. Pode ler tudo aqui, que que o mod faz e tal. E aqui, se você clica, você vai ser direcionado para o site, que é onde é o site do cara. Se você quiser fazer uma doação lá, de dar uma graninha pra ajudar, pra dar uma moral pra ele, né? Pra dar uma animadinha. Você pode ficar à vontade pra fazer isso, se você tiver condições, né? E é isso, ok? Então, vamos lá. Tá, descompactei. Plim, já apareceu a pasta aqui. Você vai clicar com o botão do lado direito do mouse e vai dar um extrair arquivos. Vai dar um ok. Pronto, extraiu. Aí vai te dar essa pastinha. Você vai pegar ela, porque dentro vai estar aqui, ó, os dois, o mod, né? Os arquivinhos do mod. Você vai dar um clique com o botão direito. Vai dar um copiar ou recortar. Vai lá na sua pasta mod. Aqui. Perdão, vai em documentos, eletronic arts, The Sims 4, pasta mod. Eu tenho um pouquinho de mod. Eu tenho dois, três modzinhos só. Uma coisinha meia boca, né? Então, tá. Você dá um colar. Tá falando pra substituir, porque eu já tenho. Eu não vou substituir, porque eu já tenho. E pronto. É... Acabou. Abre o seu jogo e vai ser feliz jogando com o Wii Chips Extension. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um vídeo curto, sem lenga-lenga. Para você que também tem pressa como eu. Então, vamos lá, galera. Até o próximo vídeo. E lembrando que eu vou... Ai, eu vou fazer uma série do lixo ao luxo. Vai ficar muito legal. Espero que vocês gostem. Vou começar a fazer essa série, hein? Depois de mil anos. Todo mundo já fez. Agora que eu vou fazer. E olha que eu jogo The Sims 4 desde o primeiro. Olha que eu jogo The Sims desde o primeiro. The Sims. Já joguei um, dois, três. E agora o quatro. E estou esperando o cinco. Então, é só isso, galera. Beijo da madrasta. Fique com o Dio. E... Fui!